Olá Brasil, oi Santa Bárbara do Oeste, olá minha querida região metropolitana de Campinas, o Nilson Araújo está chegando aqui na sua telinha a partir de agora nesta terça-feira, dia 2 de fevereiro de 2021 e vamos que vamos, aqui você participa, envia sua denúncia, envia sua sugestão, a sua crítica, o seu elogio, fique à vontade aqui, é onde o filho chora e a mãe não vê, viu? Vamos colocar o WhatsApp aqui, Josué 997-82-4426, 997-82-4426, participe, interaja aqui junto conosco, vai compartilhando aqui o programa, o Jornal da TV SBN, se inscreva no nosso canal, clique no gostei e ative o sininho para que nós possamos sempre avisá-los quando nós entrarmos no ar, tá certo minha gente? Olha, a nossa equipe de reportagem nós tivemos lá no Parque do Lago, a Avenida Roque Garrido, lá no Parque do Lago, o pessoal pede manutenção de uma área pública, e atenção, atenção Brasil, atenção Santa Bárbara do Oeste, você vai acompanhar aqui no programa, no Jornal da TV SB Notícias, ladrões, criminosos, bandidos, eles fizeram uma série de furtos em estabelecimentos comerciais, incluindo restaurantes aqui no centro de Santa Bárbara do Oeste, na madrugada, de domingo para a segunda, daqui a pouco se acompanha aqui no Jornal da TV SB Notícias, essas e outras informações, eu volto dentro de instantes, até já! Trajeto Caminhões e Pesados Multimarcas tem caminhões truco e toco, cavalo mecânico, carretas, ônibus e micro-ônibus, vans, tratores e implementos agrícolas, também carros para aplicativos, linha de créditos especiais para caminhoneiros, produtores rurais e motoristas de aplicativo, liberamos créditos, mesmo para pessoas negativadas, mediante alienação de bens. Ligue 0800-606-8155 Vamos lá então, olha, o Jornal da TV SB Notícias, começando então nesta edição de terça-feira, como eu disse, dia 2 de fevereiro de 2021. A nossa equipe, nós tivemos lá no bairro Parque do Lago, para ver uma situação, né, uma situação preocupante, né, porque é uma área onde os moradores pedem providências, põe imagens para mim aí, Josué Silva. Olha aí, já temos lá, dá para você perceber ali, ó, ali onde o ônibus, o ônibus da Nova Via está passando, aquela avenida é a Avenida Ruti Garrido Roque, é uma das principais vias lá do Parque do Lago, que dá a interligação ao Bosque das Árvores. Os moradores pedem providências quanto a redutores de velocidades neste local, é, porque passa o ônibus da Nova Via, agora está passando também o transporte público da MTU. Esta área que você está vendo aí, ó, esta área, me disseram lá no Parque do Lago que ela já foi inaugurada, anos atrás, mas está deste jeito, precisando de limpeza, não vou falar que é só de capinação, que é de mato alto, que não é não, está precisando de limpeza, está precisando de pista de caminhada, olha o parquinho lá, um brinquedo que colocaram lá no final do ano passado, precisa da poda, do levantamento de copa e das árvores, sem calçamento, e uma região muito bonita, muito boa, né, para você fazer algo ali para a população, para a própria população ali do Parque do Lago, como também ali do Vista Alegre, que é uma população grande, que está crescendo a cada dia, né, e eles pedem para que o município de Santa Bárbara do Oeste tenha uma visão diferente, portanto, nós aqui do Jornal da TV SB Notícias, somos o porta-voz dessa nossa gente, desse nosso povo lá do Parque do Lago, né, é uma área grande, muito grande, porque não é só, mostra lá a área para mim, ô Josué, põe lá, isso, ó, é uma área muito grande, tá vendo, não é só aí, tem o outro lado lá de cima também, que é a Avenida Ruti Garrido Roque, ela vem lá de cima e corta para baixo, né, então, atenção, atenção, município de Santa Bárbara, atenção, nossas queridas autoridades, providências o quanto mais rápido, né, não adianta só ir lá fazer filminho, falar que está limpando lá o lixo, tal, etc, não, tem que mostrar realmente que quer fazer a diferença para aqueles moradores lá, né, e eles merecem, pessoal lá do Parque do Lago, eu tenho um imenso carinho, respeito e consideração, é, pelaquele povo. Ó, atenção, vamos lá, vamos lá, centro de Santa Bárbara, uma série de furtos, uma série de furtos, é, ação de criminosos, ação de criminosos, aqui no centro de Santa Bárbara do Oeste, foi de domingo para segunda, é isso? De domingo para segunda, olha aí, você vai ver nas imagens que nós vamos colocar agora um criminoso entrando num restaurante, aqui na rua Floriano Peixoto, veja aí, ele entra, faz o seu furto, pega ali, ó, a gaveta do caixa, com uma certa quantia em dinheiro, moedas e, ó, sai como se nada tivesse acontecido, foram mais de seis estabelecimentos arrombados, né, entraram nesses estabelecimentos, em especial aí nos restaurantes, tivemos aqui praticamente três restaurantes que foram vítimas de furto na madrugada. É claro que não dá pra ver, não dá pra prever, é, é, quando o criminoso vai agir, mas, é, como que pode, gente? Já tivemos aqui no centro da cidade, é, 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 relogioarias que foram, é, furtadas na gangue da Marcha Ré, tivemos também outra, uma loja de celular, é, aqui na General Osório, que no, há quase um mês atrás, também foi alvo de furto, é, é, desta gangue da Marcha Ré, e agora você vê aí outros estabelecimentos, é, incluindo restaurantes, é, vitimados em furtos aqui no centro de Santa Bárbara do Oeste. O que que tá faltando? É monitoramento por parte das forças de segurança, né? O que que tá faltando? É, 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 os comerciantes, é, é, colocar ali uma armadilha pra pegar esses criminosos, hein? E eles entram lá, né, arrombam a porta, é, ali, da, 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 do estabelecimento e entram ali na tranquilidade, é, na tranca. Olha, é, 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 inacreditável você ver, né, a ação deles, é, pouco mais de 3, 4 minutos que eles ficam ali dentro do estabelecimento e, 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 e eles entram ainda, ó, é, usando um bonézinho, né, sem, sem máscara, sem tapar a face, né, o rosto. Olha aí, essas imagens mostram a falta de, de, a sensação, né, e a falta de insegurança, dos comerciantes aqui no centro de Santa Bárbara do Oeste, algo tem que ser feito. Desse jeito não dá pra continuar, não dá pra ficar de braços cruzados, não é isso? Olha, os moradores dos Joias de Santa Bárbara, eles pedem providências quanto a limpeza também do canteiro central, é, naquela rua que dá acesso, né, corta os dois bairros. Ali é, já é Jardim Orquídeas com Nova Conquista. É, 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 o nome dessa rua aí, Josué, é a rua Egídio, é isso? Argeu Egídio dos Santos. Argeu Egídio dos Santos. É, olha só a situação, é, 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 mato muito alto, você vê que cresceu muito, ainda mais nesta época de, 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 que foi aí início de ano, janeirão, né, já estamos em fevereiro, mas olha, a insegurança pode, é, claro, amedrontar as pessoas que passam por ali, é, é, serem vitimadas de um roubo, de um furto, algo assim, alguém pode se alojar ali no meio desse mato, né, à noite, é, durante o dia, areia, areia, é, tá toda na calçada, está toda na calçada. Areia desceu ali por causa das chuvas, né, a gente pede pra que o setor competente da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste vai lá, faça a limpeza, dá uma atenção também pra aquela área, porque quando, é, os motoristas, eles vão ali pra fazer a curva, é, tanto pra quem vem do sentido centro-bairro, bairro-centro, a falta de visibilidade é muito grande. E neste final de semana, até me perguntaram, olha, Nilson, o pessoal da Prefeitura foi lá, fizeram a limpeza? Não, não, o que a gente tem que falar e ser justo também, não foi o pessoal da Prefeitura, os próprios moradores é que fizeram parcialmente, né, a limpeza desta área, porque tá muito alto, muito alto. Custa, custa, né, algum, alguém, né, alguma pessoa ir lá e fazer como esse cidadão tá fazendo? Custa? Não custa, mas também não é de responsabilidade do município, né, o cidadão não tem que ir lá e fazer, claro, se a comunidade se unir, ir lá fazer a limpeza, mas isso é um trabalho, um serviço que o município tem de fazer, né, não dá. Então a gente também cobra aí por parte do município de Santa Bárbara, essa limpeza da rua Argeu Egídio dos Santos, ali que dá acesso ao Orquídeas, Joias de Santa Bárbara e Nova Conquista. Falando de Nova Conquista, Rua José Nazato, é isso? Rua José Nazato, não, olha aí, as cobras invadindo as residências. Nessa época do ano também é lamentável, olha, essa cobra foi localizada dentro de uma residência ali na Rua José Nazato, o morador nos enviou, tem vários animais peçonhentos como escorpiões também, que estão aparecendo nestas residências e ali tem a área de APP, de mata, se não houver a limpeza, é uma localidade muito difícil, né, a limpeza tem que permanecer sempre, porque já limpo, já aparecem os bichos, imagina se tiver sujeira. Então os moradores da Rua José Nazato, eles pedem a limpeza ali do local, das margens dessa rua, é uma rua que vem lá de cima do Conquista e faz a curva acentuada já pro meio do bairro que dá acesso, é que tem a creche ali também, né, lá bem na esquina, lá em cima. Então atenção, atenção, secretaria competente aqui do município de Santa Bárbara do Oeste, é um serviço pra secretaria de meio ambiente, né, ir lá e fazer a limpeza. E sem falar que, por inúmeras vezes, nós cobramos aqui novamente pra que venha-se ter um estudo, que haja um estudo e que se implante ali um ecoponto na região do Conquista, né. Foi retirado um que já tinha lá, que era, que estava na área de APP, foi retirado, né, é que a justificativa da remoção do ecoponto é que estaria nesta área de APP, mas poderia o município ter baseado também e deslocado este ecoponto pra uma outra localidade ali da região do Conquista, né, minha gente. É, 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 a gente sabe que temos lá o, nós sabemos que tem o, 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 o ecoponto, né, no Planalto do Sol, mas às vezes a pessoa não tem, né, um, um cascalho, um din-din aí pra pagar 20, 10, 15, 20, 50 reais que seja pra fazer um frete pra levar os materiais no ecoponto, né, que queira ou não queira é distante, né, do Conquista até o Planalto do Sol. Mas aquela região lá precisa ser analisada pra que seja implantado novamente um ecoponto. Ou a Operação Catatreco, que precisa também voltar, é, não só ali na região do Conquista, mas os outros bairros também aqui da cidade, como Jardim Europa, Vista Alegre, Parque do Lago, a situação que nós mostramos agora há pouco do Parque do Lago, precisa fazer alguma coisa, precisa fazer, não pode ficar de braços cruzados, né. A periferia pede socorro também, claro, a periferia pede. Maria Mendonça, um abraço pra você, Maria. Valdira Silva, Sérgio Aparecido Gonzalez, Claudineia Alves, Vanderlei Félix, um abraço. É, é a empresa Demax, responsável pela, pela roçagem, isso mesmo. É a terceirizada, correto. É isso aí, Vanderlei, vamos cobrar eles, vamos cobrar o município aí, ó. É, o Luiz, um abraço Luiz, lá do Conjunto Romano. O Marcos, alô Marcos, o Marcão do Passe. É, Marcão. Olha aí, quem mais aqui, ó? Diego Moura, aqui em Americana, na avenida que vai pro Mário Covas, o pessoal tá cortando também, os próprios moradores colocaram a mão na foice lá, né. Párcia Regina, do Sartori. Minha gente, obrigado a todos vocês que acompanham aqui o Jornal da TV ESP Notícias, você que ajuda a compartilhar, divulgar. Se você tiver um problema, viu, o Delice, isso, o Delice, você que tá assistindo ao Delice Exídio, se vocês tiveram um problema, uma situação, entre em contato conosco através do WhatsApp da Central aqui, do Jornalismo, do Jornal da TV ESP Notícias, pelo 997-8244-26, tá bom? Então, a gente corre atrás, a gente tenta ajudar você, né, nem tudo que chega aqui pra nós, nós vamos conseguir resolver, mas aqui nós damos voz ao povo, vamos até as ruas, aos bairros, pra mostrar a sua realidade, pra que vocês tenham voz e tenham vez aqui em Santa Bárbara do Oeste, e aqui principalmente no Jornal da TV ESP Notícias. Sabe por quê? Porque você já sabe, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal, e até amanhã.